Apoio ao esporte brasileiro. A Caixa Econômica Federal anunciou 82 milhões de reais em patrocínio para modalidades de atletismo, ginástica e skate. São ao todo 12 patrocínios para projetos esportivos. Entre eles está o skate, modalidade nova nos Jogos Olímpicos e a segunda mais praticada entre jovens. O acordo prevê mais de 6 milhões e 400 mil reais por um ano. Tem também o atletismo, com contrato assinado por 12 meses no valor de 16 milhões de reais. A ginástica, com patrocínio de 30 milhões de reais por quatro anos. O esporte paralímpico, onde será destinado mais de 24 milhões de reais para 11 modalidades por um ano. Além de patrocinar atletas de alto rendimento nas Olimpíadas, a Caixa vai apoiar com cerca de 5 milhões de reais a execução de projetos sociais de inclusão para atender crianças com deficiência e jovens de baixa renda da formação de atletas de base. Não só o patrocínio dos melhores atletas olímpicos e paralímpicos do Brasil, em especial onde ninguém quis fazer como o skate, mas em 250 mil outras pessoas com deficiência pelo Brasil inteiro. Obrigado. Obrigado.